Até parece que a gente já nem se conhece mais Mas dei o meu melhor pra te ver sorrir Nunca imaginei que um dia fosse te dizer adeus Mas os meus sonhos não são iguais aos seus Só agora você vem me dar amor Porque vi um outro alguém me dar valor Você enfraqueceu o sentimento que te dritou branco Não me comoveu Agora é tarde e você me perdeu Já nem me lembro mais do quanto que você me fez chorar Nem de alguém que ainda não sabe o que é amar Vou bem melhor agora do que antes Pode acreditar Já não sou mais o teu refém Tua ausência me fez encontrar alguém Até parece que a gente já nem se conhece mais Mas dei o meu melhor pra te ver sorrir Nunca imaginei que um dia fosse te dizer adeus Mas os meus sonhos não são iguais aos seus Só agora você vem me dar amor Porque vi um outro alguém me dar valor Você enfraqueceu o sentimento que te dritou branco Não me comoveu Agora é tarde e você me perdeu Já nem me lembro mais do quanto que você me fez chorar Nem de alguém que ainda não sabe o que é amar Tô bem melhor agora do que antes Pode acreditar Já não sou mais o teu refém Tua ausência me fez encontrar alguém Já nem me lembro mais do quanto que você me fez chorar Nem de alguém que ainda não sabe o que é amar Vou bem melhor agora do que antes Pode acreditar Já não sou mais o teu refém Tua ausência me fez encontrar alguém Tua ausência me fez encontrar alguém E aí